Bom, chegou a hora de acompanharmos os grandes campeonatos da 14ª Expo Cruzilha Faturar. Marcha picada e marcha batida fizeram bonito em pista, viu? Acompanhe agora! Faltam 29 dias para a 40ª Exposição Nacional. Começa uma corrida contra o tempo para a classificação dos marchadores. Nessa etapa final, o clima durante os grandes campeonatos já está diferente. A gente está até um clima de euforia, daqui um pouco começa os grandes campeonatos. A gente fez uma boa exposição, a gente trouxe sete animais, dentre eles seis foram premiados. Todo mundo nesse clima de habilitar o seu animal para a nacional. Então a gente vê essa atenção, essa competição, essa torcida, o que é muito bom. Já é um pré-clima realmente nacional. E nesse dia, mesmo sem trazer animais para julgamento, os criadores comparecem. Na cabeça, a programação para julho está mais que certa. Essa raça é inexplicável. Estou vindo do Espírito Santo, do Cachoeiro do Tapimirim. Vemos para poder prestigiar a festa aqui em Cruzilha, participar do evento. Não podemos deixar de prestigiar a nacional, que é a nossa Copa do Mundo do Cavalo Mangalarga Machador. Com certeza estaremos lá sim. É, Gustavo, pode ter certeza, o espetáculo será grandioso. E aqui já temos uma prévia da boa marcha que está garantida para a nacional. E assim, o dia se despede majestosamente. Agora, o show é em pista, com os já campeões da 14ª Expo Cruzilha, Faturar. E nesse curral seleto da Marcha Picada, estava Baruqui Aras Havana Porto Feliz, o grande campeão da raça e também o campeão marchador ideal. Capitão Havana Porto Feliz levou os títulos de reservado do Campeonato da raça e da marcha. E foi com o filho de Luxor de Mairi, na Fortaleza do Monteiro, que veio o título maior da Marcha Picada. Sem desperdício de energia na prova, Ébano do Calvé teve o rendimento como um dos itens decisivos. E assim, ele foi o campeão dos campeões de marcha picada. O primeiro cavalo mais amplo, com mais elasticidade, abre mais a passar do recurso. A montada muito semelhante, a distribuição dos apoios, então o item rendimento foi decisivo. Nos marchos de batida, Ferdi Serra Bela foi o grande campeão da raça. O garanhão também levou o título máximo do marchador ideal. Já está em Serena do Faraco, foi o reservado grande campeão da raça. Já na marcha, o troféu de reservado campeão dos campeões de batida, ficou com o cane da Muralha de Pedra. E foi de paparazzo de Alcateia, o filho de juiz de Alcateia, na luna de Alcateia, o título de campeão dos campeões de marcha. Um cavalo, segundo jurado, dissociado e mais pronto. A diferença a favor do primeiro cavalo foi a atitude, o estilo e a prumos, que foi o diferencial. O primeiro cavalo é mais corrigido. Título que vai para o Aras MH e a equipe, uma só alegria. Sem sombra de dúvida, vai ficar marcado em nossas vidas esse campeonato que foi triunfante. E o paparazzo está escalado para a nacional? Está sim, se Deus quiser. Vamos com Deus na frente, né? E é isso aí, vamos com tudo. Não está nervoso. Eu fico tão emocionado, só tenho a agradecer a Deus por tudo. Descansar ou ainda vamos percorrer mais algumas exposições? Não, agora é focar no trabalho, né? Se Deus quiser e motivados mais ainda para fazer uma grande nacional. Com fé em Deus. E chegou a vez das fêmeas a marcha picada. Conquistou o título de grande campeã da raça, a égua ostra da Enseada. E não parou por aí. Na marcha, ela se destacou como a reservada campeã das campeãs. Já o título de reservada grande da raça foi de duquesa Tada ELC, que ainda levou o título de marchadora ideal. Esmeralda do Farnese, filha de Lobo da Pedra Verde, birita do Apipucos, foi a campeã das campeãs de marcha picada. Confirmadíssima para a nacional. E de volta ao pódio, o queijão e sua equipe. O seu ego está com a agenda desde a doma, a Esmeralda. Então a gente vem numa crescente muito boa e é uma égua apaixonante a Esmeralda. Toda vez o árbitro comenta que é uma égua de faixa de condução. A égua que foi a campeã em relação à reservada foi exatamente o movimento, principalmente do trem posterior. Favorecendo o engajamento, trabalha com o posterior, mas dentro da massa e tendo a capacidade de extensão também. E como fica o futuro de Esmeralda do Farnese e Ébano do Calvé, queijão. Estão escalado para o time dessa nacional e foi realmente um teste de fogo aqui em Cruzilha. Foi muito bom. Marcha picada no beijo da raça, deu cena pesada. E com as éguas de batida, encerramos a 14ª Expo Cruzilha Faturar. Que Irlanda Serra Bela abriu as premiações. A égua se destacou como a grande campeã da raça. E ainda a campeã marchadora ideal da competição. Com o título de reservada campeã das campeãs de marcha, tivemos Manchete da Muralha de Pedra. O centro do pódio da marcha foi de Berenice do Yuri. A filha de Betel do Yuri, na Jacutinga do Yuri, levou os títulos de campeã das campeãs de marcha batida e de reservada grande da raça. Segundo o jurado, a égua fez uma prova impecável. A opção da primeira égua hoje foi a qualidade da estabilidade e principalmente o temperamento de sela. A égua de primeiro hoje, ela se mostrou com a mais aptidão hoje no dia. Realmente fez uma prova impecável, com atitude melhor e sobretudo com o temperamento de sela superior. A expectativa é muito boa, né? Ainda mais depois do dia de hoje. Égua que, com a exposição dessa fortíssima, né? Ganhou de uma égua que tem um nome muito pesado, né? Acho que nós chegamos bem com ela agora. E agora o Aras Yuri vai descansar ou vocês vão correr mais um pouco de estrada e ir até Nacional? Agora nós vamos fazer mais uma exposição, né? Que é Sete Lagoas e só, e Nacional. Descansar. Foi uma noite de muita comemoração. Homenagem. Meu amor, parabéns a todos vocês. Um grande evento. É a primeira vez que estou, inclusive, com a tropa. Mas eu quero aqui agradecer e dizer que voltarei pela organização, pela qualidade e pela receptividade que tivemos aqui. Meu muito obrigado. É, Cruzilha. Mais um evento que fica na história. Parabéns a todos os participantes. Aguardamos todos, em julho, no Parque da Gameleira, para mais um grande evento do Manga Larga Machador, nessas quatro décadas de evolução. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho